Fala galera, mais um pré-jogo começando aqui no canal, hoje a gente vai trazer tudo sobre Cruzeiro e Corinthians ou melhor, Corinthians e Cruzeiro porque o jogo é lá na Arena Corinthians essa é a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira às 21h45, horário de Brasília lá na Arena Corinthians pela 15ª rodada o Cruzeiro que tem aí a volta do Henrique e do Ariel Cabral ambos cumpriram suspensão na última rodada e retornam agora ao time a gente não sabe se é o time titular ou se ficarão como opção para o segundo tempo o Cruzeiro que tem aí um time considerado pelo menos no papel melhor do que o time do Corinthians principalmente depois desse desmanche que o Corinthians vem sofrendo saiu o Balbuena, saiu o Rodriguinho, vem saindo muitos jogadores então a torcida do Corinthians também tem cobrado muito, saiu até o Carilli no treinador então a torcida cobrando muito do time do Corinthians, da diretoria e o Cruzeiro talvez seja o momento de aproveitar aí esse momento de conflito entre torcida e diretoria o Cruzeiro que vem aí com uma lista de pendurados para essa partida Lucas Silva, Edilson, Bruno Silva e Rafael Sobbs além do Ezequiel são os pendurados para essa rodada a gente falou do Edilson, Edilson talvez seja um poupado dessa partida contra o Corinthians o Cruzeiro que vem fazendo esse revisamento aí por conta da grande sequência de jogos na semana passada a gente teve três partidas jogando na segunda-feira, na quinta-feira e no domingo então o Mano Menezes deve continuar fazendo esse rodízio e falando em rodízio o Mano Menezes tem a lista de jogadores que já cumpriram três jogos e o Mano Menezes disse que não quer deixar nenhum completar cinco jogos a lista desses jogadores são Fábio, Edilson, Dedé, Léo, Thiago Neves e Arrascaeta esses tem três jogos então o Mano Menezes disse que não quer que nenhum jogador complete cinco jogos seguidos talvez podemos ter algum jogador poupado a gente disse do Edilson e a gente vai trazer as prováveis escalações aqui para vocês o Corinthians deve ir a campo com o Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e o Danilo na lateral esquerda no meio de campo o Douglas, Gabriel, Jadson um pouco mais avançado Angel Romero pela direita, Cleisson pela esquerda e o Jonatas lá jogando de centroavante esse time do Corinthians vocês podem ver até mesmo quem é corintiano não esconde isso não é um time que assusta tanto no papel nenhuma equipe então tem jogadores bons ali que a gente já conhece, jogadores um pouco cascudos mas a gente sabe também que está bem fraco esse time pelo menos no papel, como a gente foi falando porque futebol, depois que começa, que a bola rola não tem nada de favorito pode acontecer de tudo mas a gente sabe que o time do Corinthians vem sofrendo muito com desmanche e a gente espera que o Cruzeiro aproveite esse mau momento aí do Corinthians e se o Corinthians vem sofrendo com esses problemas o Cruzeiro está em alta, teve uma ótima semana e conseguiu subir na tabela do Brasileirão e a gente vai trazer agora a provável escalação do Cruzeiro que a gente na verdade não sabe se vai ser essa porque o Mano Menezes sempre a prontas deles de fazer alterações principalmente agora que ele está fazendo esse revezamento mas o time do Cruzeiro talvez seja Fábio no gol Lucas Romero na lateral direita já que o Edilson seria poupado Dedé e Léo na dupla de zaga Egídio na lateral esquerda Henrique e Lucas Silva ali no meio de campo Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta um pouco mais à frente e lá na frente Hernan Barcos deve ser novamente escalado pelo seu terceiro jogo consecutivo pelo Cruzeiro então a gente fica na expectativa de mais uma vitória o Cruzeiro que busca seguir subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro já que vai ter uma sequência grande de jogos grandes principalmente pelo Brasileiro pela Copa do Brasil e depois pela Libertadores então essa partida contra o Corinthians nesta quarta-feira é importantíssima e acho que a gente deve sim aproveitar esse mau momento do Corinthians um momento de instabilidade um momento de incertezas o torcido esperando contratações e o time do Corinthians na verdade acabou ficando fraco depois desse desmanche como a gente falou e a gente fica na expectativa então para ver o resultado desse jogo e pede vocês para participar comenta aí qual o seu palpite para esse jogo lembrando que assim que o jogo acabar a gente grava e posta o nosso pós-jogo então se inscreva no canal para você não perder e se você acertar o palpite a gente tira uma print e coloca aqui no nosso pós-jogo a gente fala que você acertou também então comenta aí o que você achou da provável escalação tanto do Corinthians tanto do Cruzeiro, quem você acha que é favorito e o seu palpite participa com a gente se inscreva no canal deixa o gostei e até a próxima que é quando o jogo acabar a gente posta aqui o pós-jogo